Thaís, olha a casa, mano. Então. Galera, a gente teve que deixar o carro. Andamos um pouco, tá? Andamos tudo isso aqui, cara. Andamos. E temos que andar mais isso aqui, hein? Vamos, Tiago. Força. Olha, tá muito grande esse mandioca, olha aí. Olha onde era o poste lá, tá vendo? Aham. Nossa, tá fechadão, né, cara? Tá. Sim. Cuidado. Eu acho que por aqui, mas tá mais baixo. Não, eu acho que é por aqui mesmo. Por aqui? Uhum. Vamos lá, cara. Tá conseguindo, não? Não. Deu? Tem medo, cara, de pegar uma cobra. Dá mesmo. Uhum. Chegamos. Fala, guerreiros. Tiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma lenda nova, mais uma exploração. Hoje viemos explorar essa casa, né, Thaís? Uhum. Casa centenária, hein? No meio do mandiocal aqui, né? No meio do mandiocal. A gente teve que enfrentar aqui o mandiocal aqui pra poder passar, né, Thaís? Uhum. E a casa, ela fica bem no meio mesmo, né? Fica. Pessoal, foi passado pra gente que aqui nessa casa morava uma senhora, ela tinha oitenta e nove anos, né, Thaís? Oitenta e poucos, né? Oitenta e poucos anos, ela morava sozinha aqui nessa casa. Diz que ela era muito ruim, né, Thaís? Uhum. O pessoal que passava aqui por perto dos carreadores aqui, diz que ela tacava pedra, xingava. Uhum. Diz que ela era muito ruim. E ela faleceu aqui nessa casa. Depois de muito tempo, encontraram o corpo dela. Já tava só os ossos, né, Thaís? Uhum. Diz que a coisa foi feia, galera. Diz que ela atormenta aí, né? Diz que ela atormenta. Então, vamos entrar dentro da casa, vamos fazer a exploração, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa, né, Thaís? Uhum. Pra gente estar voltando um dia à noite aqui e fazendo a investigação sobrenatural. Deu trampo pra chegar aqui, hein? Deu. Uhum. Muito. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Tiago, já olhando aqui, parece que ali embaixo tem um negócio, ó. Tá vendo? Um... Ah. Acho que não vai dar pra ir lá, não. Acho que é negócio só de gado, né? É negócio de gado. Olha, tem uma escada aqui. Tem? Vai pra onde essa escada? Vamos ver. Tá vendo, ó? Aham. Não vai pra lugar nenhum. Que louco. Olha, e a casa é subterrânea. É? É. Deixa eu ver. Nossa, cara. Tá vendo? É mesmo, olha aí. Ah, aqui, ó. Será que na verdade... Ia lá na porta, ó. É, pode ser. Você vai conseguir entrar dentro dessa casa? Não sei, vamos ver ali? Vamos. Cuidado aí. Olha a fura desse pão. Uhum. Vai embaixo. Olha, tem um buraco lá embaixo. Uhum. Tem uma pípula de fora. Será que a cozinha era aqui fora? Pode ser, né? Essa casa aqui é centenária, pessoal. Faz muitos anos. Faz. Tá trancada aí? Vamos. Eita. Licença. Ixi, será que vai dar pra entrar aí? Olha aí. Licença. O chão subiu. Nossa, e o chão, Thaís? Licença. Nossa, Thiago. Olha, aqui tá um morro o chão. Tá muito perigoso. Quer que eu mostre aqui? Você fica aí? Pode ser. Tem nada, hein? Vamos, ó. Eu já vi que tem um negócio aqui. Olha ali. Cupim. Aqui era uma porta, ó. Nessa beira, aqui era uma porta. Vem aqui, pessoal. Era uma porta. Uma janelinha. E aqui era o banheiro. Nossa, Thaís, que banheiro sinistro. É? Cara, do céu. Olha a altura da patente. O vaso sanitário. Mano, do céu. Não dá nem pra entrar aí, galera. Porque, ó. Ó a brecha dela. Normalmente caiu aí. A pia, o vaso. O chuveiro devia ficar por ali. Tem um buraco aqui, mano. Cara do céu. Outra janela. Porta ali. Olha lá, Thaís. Olha lá. E aí, Thaís. Dá uma olhada aqui. Tá. De remédio aqui, mano. Thaís, tô com medo de pisar aqui, hein? Thiago e o mapa. Ah? Mano, do céu. Vocês têm noção que eu tô pisando aqui nessas coisas podres, velho? O que eu não faço por vocês, hein, galera? Pra mostrar esses vídeos. Põe essa aqui, mano. Esse aqui devia ser o quarto dela. Põe essa casa aqui, cara. Essa casa aqui tem mais de 100 anos, galera. Mais de 100 anos. Tem mais uns... Um tempinho aí. Essa casa aqui não aguenta, não. Ai, que medo, pô. Ó, tem uma roupa ali. Mano, olha o que aconteceu com a parede. Olha, velho do céu. A estrutura tá caindo, mano. Isso aqui tá perigoso até desabar em mim, mano. Thaís. A parede do lado de cá, ela tá aberta. Tá caindo a casa do lado de cá, ó. A estrutura caída ali, ó. Ó, tem uns negócios aqui. Litro de óleo. Isso aqui. Você viu? Parece que tem coisa dentro. Credo. Oi, é o osso, velho. Osso de galinha. Que nojo. Tem mais coisa lá dentro. Credo, mano. Olha a altura dessa porta, velho. Thaís, fica aí na porta, só pra ver a altura. Ah, é que você baixa, né, mano? Mas eu bato ali. Thaís, vem aqui. Só olha esse banheiro que você vê. Eu quero que você olhe o vaso sanitário, mano. Olha ali. O que vai dar a porta? Então. Nossa, Thiago. Eu acho que ela era muito pequenininha. Então. Gente, olha o tamanho dessa porta. Olha, dá duas mãos, ó. Duas mãos. Também era uma porta, ó. Aí, ali também, ó. Aqui também, tá vendo? Verdade. Três portas. E olha ali, Thaís, que eu queria que você visse. Olha lá. Olha, tá caindo. Tá caindo, cara. Olha o tamanho do... Do... Como que chama? É cupim, né, cara? Mano, ó. É, galera. O local aqui... Tá difícil de entrar. Cuidado. Thaís. Tá medo de ficar lá dentro, cara? Dá, né? Porque tá caindo, cara. Aham. E ali por baixo, você consegue ouvir alguma coisa? Não, não tem nada ali, Thiago. Não tem nada? Andei tudo aí em volta, não tem mais nada não, cara. É. Prazer. Tenso, né? Aham. Você acha que compensa vir aqui à noite? Ah, uma hora. A gente vir sim, é um lugar longe, né? Mas dá pra gente vir uma hora fazer a investigação assim. Você ainda vai... Enfrentar tudo isso daí. Vambora? Vambora. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Peço pra vocês deixar muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu quero que vocês comentem se vocês querem que eu e a Thaís voltem aqui nessa casa à noite, né, Thaís? Porque se tiver bastante comentário, quiser que a gente volte, a gente vai voltar. Porque se vocês não quiserem, a gente não volta porque é muito longe, né, Thaís? E a casa tá meio que destruída. Então ela vai ter que tomar muito cuidado. Tomar cuidado. Se um dia a gente voltar, ela estiver em pé ainda, né? É. É. É, porque do jeito que ela tá, ela não vai aguentar mais muito tempo. Né? Tá caindo já. Então, deixa muito like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. E aí